galera esse aqui é o quarto então do Hampton Inn da rede do Hilton olha para vocês verem bem estilizado muito bacana tem um puf aqui aqui equipamento meu micro-ondas muito provável que às vezes o pessoal não encontra mas aqui ó frigobar tá dentro da porta uma mesa para trabalho fantástico o hotel aqui duas camas Queen vamos só ver a via vista para a piscina olha aí bem cercadinho ali a Legione Road que leva para o aeroporto a esquerda aqui do vídeo no sentido que os carros estão indo lá no viaduto e também para o rental car center na parte de Returns para uma devolução dos carros então fica bem localizado aqui e tá aproximadamente uns 15 minutinhos também de Miami Beach uma olhada na organização desse daqui ó os aménites são da Neutrogena e são marcas muito boas olha tem aqui loção para o corpo shampoo condicionador o sabonete as toalhas muito bem organizadas aqui o quadro do famoso salva-vidas né de Miami Beach e aqui também muito bem limpo ó e os travas tradicionais banheiras né essa aqui parece um pouquinho maior do que eu fiquei lá em Kissy mini Greenpoint mas é isso aí vale a pena pelo custo-benefício que você tá do lado do aeroporto no café da manhã que tem suco água com gelo e as máquinas de waffle você aperta aqui e faz o waffle pequenininho ou um grandão e é que tem as coberturas também também tem a torradeira aqui já com cream cheese e manteiga para vocês pegarem alguns tipos de pães ó também tem o muffin outra torradeira para pão um pouco maior aqui aqui são iogurtes aí aqui também tem utensílios faclas colheres não tem um café aqui que hoje a omelete com queijo e torrada francesa com linguiça lá tem uns ovos então assim o café da manhã aqui tá bem baixo tem algumas frutas aqui tem sucrilhos perante que os hotéis oferecem esse aqui tá de parabéns olha como fica esses waffles aqui na máquina de waffle tem muita gente que fala waffle mas é o mais correto de se falar para essa gostosura aqui aí depois de pronto alguém numa cobertura de chocolate e o café daqui dá uma olhada eu coloquei um negócio chamado coffee cream que eu vou pesquisar um pouco mais para saber o que é isso daí que é top e esses baldinhos aqui são de leite ele vem leite para você jogar no café não tem leite aqui para colocar já direto são esses pequenos baldinhos que você coloca no café aí de 11 ml eu peguei três e ficou muito caprichado então assim o café também aqui é muito self-service né você tem que ir lá pegar fazer tudo e na maioria das vezes são esses pratinhos descartáveis mas o ambiente aqui do hampton inn do hilton é um ambiente muito fantástico que pode ter certeza que vale a pena o custo benefício lembrando que a área gira em torno de mais ou menos 150 200 dólares a piscina não é muito grande mas dá para aproveitar bem é tudo muito bem cercadinho então você tem uma privacidade legal apesar de quem estiver nos quartos pares vai ver sim você na piscina e também está avisando ali que não tem salva-vidas aqui na piscina então também tem que tomar muito cuidado para quem traz criança pequena mas isso tudo muito bem organizado fica do lado também do riat place outro hotel fantástico então assim dá para se aproveitar assim e a vantagem também de ficar aqui no reptão que é do lado do do aeroporto de Miami é que você não paga estacionamento tem apenas que pegar um ticket e deixar no para-brisa do seu carro ou quando você chega tem uma cancela se você não deixar para o lado de fora deixa o ticket o caso contrário tem uma cancelinha você passa o seu cartão do quarto e aí sim a cancela se abre para você poder tá guardando o carro do lado de dentro do hotel e a porta ela não abre por fora tá se você não tiver o cartão do hotel colocar na leitora e aí sim autorizar para poder abrir a porta caso contrário você ficar preso esses hotéis tem máquina de lavar no hotel ó então tem sabão para você comprar você comprar para colocar na máquina que ela não dispensa sabão nas roupas eu achei bacana aqui que não tem ninguém nem para te servir né olha aqui sorvete do ben jerry esse sorvete é bom em compete pau a pau com razendaz que ainda vou aprender falar certinho tem bebidas tem snacks então você pega aqui passa já na recepção ou você já paga no cartão ou eles simplesmente já efetuam aí é no seu quarto a entrada desse item e depois você acerta no check out aí uma pessoa muito receptiva que veio falar comigo aí e depois a gente vai poder falar é a ariana vasquez ela é gerente aqui do hotel e deu total apoio para a gente poder tá gravando aí tanto agora eu vou no fitness center na academia para poder mostrar para vocês ela disse que qualquer coisa que precisar pode contar com ela e sendo assim fica até mais fácil para gente gravar deu total liberdade então isso é muito bom saber que você tem realmente pessoas que entendem o nosso trabalho olha academia tem as toalhinhas aqui muito bem organizado depois tem um cestinho para você jogar elas bebedouro com água normal e gelada a temperatura do ar condicionado tá ali e aqui os pesos né totalmente encarpetada também tem as partes aqui as esteiras já tem uma televisão logo em cima também das esteiras aqui as bicicletas aqui para você fazer um outro tipo de exercício né para você fazer bíceps tríceps do jeito que você preferir trabalhar com peso e aqui o que nós conhecemos no brasil também como crucifixo então assim o meu review aqui para academia eu falo para você também que ficou muito bom um ar condicionado um relógio e assim um espaço bem amplo para poder dar uma treinada aí e manter o seu físico em dia é isso aí galera tem que se mexer um pouquinho nem foram um pouquinho por semana que você fizer já vai dar para poder ajudar aí também na como se diz na sua saúde para melhorar cada dia mais porque a gente tem sim que tem uma qualidade de vida para poder usufruir nesse futuro que a vida nos reserva bom galera espero que vocês tenham gostado então do review que eu fiz aí do Hampton Inn da rede Hilton aqui do ladinho do aeroporto de Miami o aeroporto internacional de Miami fica aproximadamente aí cinco minutinhos do aeroporto da parte do embarque também da parte de devolução de carro e também fica próximo aqui das principais digamos assim ruas e rodovias para você ir para Miami Beach Florida Keys para os outlets então é muito bem localizado e o bacana que aqui também você não paga estacionamento né que você já está incluso na diária porque as maiorias dos hotéis em Miami tem diferenciação dos de Orlando Orlando a maioria não cobre estacionamento já em Miami sim a maioria cobre estacionamento alguns até na casa de 20 25 dólares a diária então sempre é bom aí pegar um hotel nas redondezas do aeroporto e você não vai ter esse custo mas eu já fiquei há um tempo atrás no Red Roof que é bem ao lado do Hampton Inn a experiência não foi boa muito ruim a limpeza do hotel muito ruim a segurança do hotel então realmente o Hampton Inn você paga por qualidade e você recebe isso aqui no hotel e eu quero agradecer também aí a gerente do hotel Hampton Inn que autorizou a gente fazer as gravações aqui e que vai também publicar nas redes sociais do hotel e espero que vocês tenham gostado galera o hotel realmente é fantástico vale a pena quartos limpos segurança top você passa para dentro da onde você coloca o carro somente com o seu cartão de do seu quarto e assim com as portas laterais do complexo todo sucessivamente tanto para elevador também você tem que colocar o cartão no elevador o cartãozinho da chavinha magnética né no caso esse aqui você coloca o cartão encosta no elevador ele ativa você aperta o seu andar e vai para descer não há necessidade que você já está no seu andar para academia também mesma coisa para academia para as portas de saída para piscina então é algo realmente com muita segurança que vale a pena tá certo fica aqui meu super beijo já deixa seu like curta compartilhe e favorite muito todas as redes sociais e até o próximo e aí